Boa tarde a todos. Bem-vindos. Obrigada. Quero agradecer ao Jorge Guerreiro por ter-nos recebido aqui na AMERES. Hoje viemos conhecer o projeto e vamos estar aqui um bocadinho à conversa sobre o teu percurso, sobre os vossos projetos mais significativos, aqueles que perduram e que de alguma forma também ajudam a definir a vossa atividade enquanto associação. Eu primeiro vou só ler aqui uma introdução biográfica sobre o Jorge. Portanto, o Jorge Reis é licenciado em Artes Plásticas pela EZAD, Caldas da Rainha. Já vamos falar também sobre isto. Mestre em Criação Artística Contemporânea pela Universidade de Aveiro. É cofundador da EMERGE, a Associação Cultural para a Produção da Arte Contemporânea em Torres Vedras, fundada em 2016. Aí assume as funções de diretor artístico, curador-produtor, designer, consultor de arte contemporânea, mediador de arte e vice-presidente. Portanto, muito ocupado estás aqui com... Enfim, a desdobrar-te também muito, não é? Recentemente só há aí uma alteração, já não sou o vice-presidente, sou o presidente da Assembleia, portanto, já não sou o vice-presidente. É só essa a alteração. A alteração. Mas para mim, não me preocupamos, portanto. Nada. Interessa-se pelos cruzamentos entre a arte contemporânea, a ciência e a tecnologia, procurando promover encontros intersubjetivos, baseados nas ideias da estética relacional desenvolvida por Nicolas Bourriot. Paralelamente desenvolve a sua atividade como artista visual e como músico, também acho curiosa esta... Através do recurso a Alter Egos, e tem vindo a apresentar publicamente as suas criações, trabalhando com a ideia de um hipotético colapso digital mundial. Então, vamos há um bocadinho também falar sobre isto. Em primeiro lugar, eu gostava de perceber, tendo tu feito um primeiro percurso académico nas artes visuais, como é que decides ir fazer depois o mestrado em... na área da... Na criação artes psicológica, não é? Isso, em Álvaro. O que é que precisávais de saber? Ali no mestrado, sobretudo, queria... Porque isto fez parte sempre da minha forma de estar nas artes, que é tentar perceber, isto nomeadamente na criação, tentar perceber que outras maneiras eu poderia ter no meu corpo de trabalho de poder exteriorizar uma obra, mas com técnicas diferentes. Ou seja, o meu tema é sempre transversal em todo o percurso de criação que tenho, no meu corpo de trabalho, mas com técnicas eu não caio... Ou melhor, não caio muitas vezes na mesma técnica. Não sou um artista que fica estagnado à ideia da técnica, mas sim numa pluralidade de criação que pode servir no propósito do meu tema principal, como a Ana disse e bem, que tem a ver com uma hipotética ideia de um relapse digital mundial, mas isso não quer dizer que eu trabalhe só com o digital, por exemplo. E, por exemplo, foste fazer esse mestrado porque tinhas a necessidade de alguma forma de perceber essa... Nessa lógica da criação contemporânea, diversificada, multidisciplinar... Sim, me mostrado, aprendi, por exemplo, a programar para criação, a fazer programação em Archangel Script 3, na altura, que é feito com o Flash, na altura, que se usava para isso. E depois usei o Python para a criação 3D, usei outras coisas que eu nunca imaginei que pudesse usar para criar. Depois houve também outras disciplinas que me obrigaram a olhar para o meu trabalho de uma forma mais desprendida, ou seja, que me obrigaram a criar fora do meu espaço de conforto, isso também foi positivo. E eu vejo isso sempre como um desafio para mim, como criador, ou seja, eu não fico preso à ideia de que fiz uma coisa, deu certo, e vou repetir aquela fórmula até ao fim. Eu sou um bocadinho ao contrário disso. E, em relação aqui à Imerge, como é que depois desse percurso do mestrado, assumidamente continuando a produzir, e sendo um criador, sendo um artista, também na área da música, como é que, de repente, pensas, vou fundar uma associação? Sim. Tu és daqui de Torres Vedras ou vieste para Torres Vedras? Não, eu sou de Aveiro. Eu sou de Aveiro. Explicando assim, necessitamente, o percurso. O que eu fiz foi artes plásticas em Anézade, essa foi a minha primeira licença em Cultura, que eu fiz, depois fui para Aveiro, que é a minha cidade de Natal, e lá juntei algum dinheiro, também numa galeria, depois juntei algum dinheiro num outro trabalho, que foi a única vez que eu trabalhei fora das artes, que foi com segurança privada, e isso eu sou muito intimidador, como vocês podem perceber, mas resultado, pus a ordem lá no sítio. Mas foi pago para pagar o mestrado, foi uma necessidade que trabalhei um ano em seguida só nisso, e depois, então, no mestrado fiz toda esta experimentação de trabalho, com interação, com instalação, e depois a minha tese de mestrado incidiu muito na curadoria, foi aí que eu pensei em 2009, em 2009, desculpe, em 2011 comecei a fazer curadorias, no meu percurso de curador até hoje, não deixei esse lado, foi importante. Depois, como é que eu vim aqui para a parada? Mas fizemos todas as ferramentas na área de, sei lá, da comunicação, ou na área de... Essas vieram-se sempre porque... A necessidade foi o procedente que... A primeira vez que eu trabalhei, quando terminei a licenciatura, foi numa galeria, e não foi para mostrar o meu trabalho, foi para mostrar o trabalho de outros, e para olhar para um acervo, e para pôr o acervo em condições, e tratar de um acervo, e então... Quer dizer, comunicar, e comunicar, e montagem das exposições. Esse foi o meu primeiro trabalho. E eu, a partir daí, também comecei a perceber que era uma coisa que eu gostava de fazer, ou seja, que era um trabalho que a mim me comportava também. E depois, como eu percebi também um pouco a minha postura com os meus colegas quando eu estava na Exato, nós, felizmente, falávamos muito uns com os outros, e é muito... É o espaço ideal para isso acontecer, ou seja, nós, depois de nos formarmos, não temos muito esta ligação com os nossos colegas para falar, ou para poder desenvolver. Desculpa, é que estou com uma impressão na garganta. Mas, basicamente, eu depois disso... Perdão. Eu depois disso, vim para Torres Vedras, um pouco por trabalho também, porque vim aqui parar quando estava a trabalhar em Lisboa, por exemplo. Então, foi aqui, nesta altura, que quando viemos para cá, eu estava a trabalhar numa companhia de teatro, na altura, que se moveu para cá, e, nessa altura, eu percebi que, por tudo aquilo que já tinha feito, incluindo essa questão da comunicação, que sempre fiz, e design, sempre fiz, curiosamente, era o curso que eu ia tirar em vez de artes plásticas, mas depois a decidir ir para artes plásticas, porque lá está, no design eu ia ficar presa uma técnica específica com determinados softwares, e no artes plásticas eu ia experimentar muito mais, apesar de, no primeiro ano, eu ter repetido muitas técnicas que eu já estava comportado. Então, basicamente, quando vim para cá, foi quando eu e Daniel e alguns amigos percebemos que a Imerge varia sentido, ou seja, a criação de uma associação. Mas porque perceberam, conheciam o terreno e, enfim, perceberam que o contexto das artes visuais, ou da criação, dentro do que são as artes visuais, neste território, especificamente, tinha lacunas que vocês, eventualmente, podiam preencher? Sim. Ou também se era uma forma de continuar a se desfazer uma vontade, um interesse pessoal de continuar a trabalhar na área da produção, mas agora num contexto que não fosse daquilo ali? Foi, sobretudo, entendendo aquilo que eu já tinha experimentado e aquilo que eu senti que estava à vontade também de trabalhar e que tinha prazer em fazer, estava aliado também a ideia de ajudar quem podia necessitar dessas ferramentas e que não tinha. Daí também, quando nós criámos a associação, com o objetivo de promover o trabalho dos artistas, foi, essencialmente, nessa ideia de que nós sentíamos que havia um trabalho ainda a fazer para promover alguns artistas que ainda não eram muito conhecidos e daí também temos começado com projetos, a criação de projetos com o objetivo de promover o trabalho destes artistas. E, nessa fase inicial, vocês foram, eventualmente, estudar outros modelos de outras associações que, eventualmente, vos possam ter dado... Sim, nós não só fizemos isso, como também fizemos inquéritos a vários artistas para perceber qual era o modelo que... Nós estávamos indecisos entre agenciamento de artistas ou fazer projetos. Então, o agenciamento de artistas, percebemos que aqui o modelo que nós estávamos mais convictos para cá, que era o modelo inglês, não funcionava. O modelo inglês é um modelo de agenciamento de artistas que os artistas pagam 50 libras por mês e eles representam os artistas e fazem o trabalho para os promover e arranjar oportunidades de exposição. E algumas agências têm o próprio espaço para exposição. E aqui em Portugal não havia muito isso. E nós, primeiro fizemos uma preocupação para perceber como é que podíamos implementar o projeto, mas nunca numa ideia local. Ou seja, nós... Antes de termos este espaço onde nós estamos hoje, que é a Casa Azul, nós fazíamos trabalho para fora. Ou seja, nós fazíamos trabalho de mediação, de consultoria... E fazíamos também muitos projetos... Não tínhamos espaço físico para isso. Não tínhamos espaço físico. Daí também, o primeiro projeto que nós tivemos foi a publicação, o Português e o Merging Arts. Perceberam que isso podia ser um veículo. Nesse tal processo de divulgação do trabalho... Exato. Porque... Uma plataforma que podia chegar muito longe. Exato. O que nós, quando pensámos no livro, foi exatamente numa ideia de que não temos espaço, mas aquilo que nós estamos a fazer ainda não está no ponto em que nós gostaríamos que estivesse para promover os artistas. Então, o que é que é um objeto? Desculpem, porque estou mesmo com a impressão na garganta. Será que eu consegui um pouco procurar um copo? Eu não comprei, mas se pode me ver, eu vou buscar. Um copo com água, não sei se tem, mas... Não, isto já passa. Eu sei que pode ser constrangedor, principalmente para mim, mas... Sim, pode. Mas... Pronto, estamos... Eu ainda estou a recuperar uma constipação, por isso é que está um bocado assim. Mas estava a falar do livro, como é um objeto que pode ser mais portátil... Para ser enviado, para ser enviado, é muito mais simples de promover. Claro. Nós começámos por essa ideia de querer fazer um projeto que levasse mais além aquilo que era o nosso objetivo principal, que é a produção de artistas emergentes. Então, o livro foi... O Portings and Emerging Art foi pensado logo para ser escrito em inglês, para ser enviado para fora e nós tivemos a felicidade do primeiro ser lançado na Arco Lisboa, onde tivemos uma boa receção dos artistas também, mas a primeira edição ainda ficou um bocado aquém daquilo que nós queríamos. Porque, para ter uma ideia, isto é uma coisa muito rápida de se dizer, nós, o livro, não é um catálogo, não é visto como um catálogo, não há resultado de uma exposição, riúne o trabalho de vários artistas e também as suas biografias, mas a primeira edição não tinha, por exemplo, os contatos. Os artistas. Os artistas. Os artistas, sim. Os artistas. Os artistas. Os artistas. Os artistas. Os artistas. que fosse, ao mesmo tempo, também útil para quem o tivesse, nós achamos que neste ponto é um dos nossos projetos mais fortes, mais consistentes e que mais cresceu desde o início até agora. Quer explicar só um bocadinho como é que funciona, normalmente se é um Open Call? Sim, posso explicar. Nós fazemos sempre, mudámos isso há pouco tempo, mas antes havia um período muito específico para fazer um call, normalmente era um mês e meio, nós anunciávamos nas nossas redes, fazíamos um press release, enviávamos, o Instituto de Camões ajuda-nos sempre na divulgação do call pelas embaixadas também, e nós… Primeiro ponto importante, é para artistas portugueses com nacionalidade portuguesa ou podem ser estrangeiros que residam ou que estão baseados em Portugal? Isso é importante, portanto, nós acertamos candidaturas de artistas portugueses, naturalmente portugueses, artistas estrangeiros que estejam a viver em Portugal há mais de três anos e a viver e trabalhar, e portugueses a viver fora de Portugal, portanto, há muito português que vive fora do nosso país a fazer muito bom trabalho e que nós temos descoberto à aula deste projeto, e isso é muito importante perceber porque, se nós olharmos também para… Isto é uma ótima ferramenta para vocês próprios, não? Para nós próprios, exatamente, eu já mostrei… No sentido de que, de repente, tenham um mapeamento… Exatamente, exatamente, ou seja, adicionalmente ao trabalho que fazemos de andar à procura dos artistas, nós temos esta ferramenta que eles vêm ter conosco. Exatamente, precisamente. E é muito interessante ver como é que um projeto que neste momento, se eu vou deixar de ser andava quase sozinho, é um bocado assim… É anual. É anual, é um projeto anual. Portanto, estamos a falar do call, temos um call que agora passou a ser permanente, ou seja, as candidaturas para o livro estão sempre abertas, durante todo o ano, e isto é um período de seleção, ou seja, entram as candidaturas que entraram até ao momento em que vai ser entrar… Analisadas pelo livro. Analisadas durante um mês, que nós convidamos sempre um júri diferente de todas as edições, e isso faz com que depois nós não tínhamos artistas a dizerem, ah, mas eu vi o call muito perto e a candidatura para este livro também é uma coisa um bocado extensa, portanto, existe algum tempo para ser preparada e ser enviada. Depois de ser enviada, além de nós entregarmos tudo ao júri, o que nós fazemos é olhar para cada candidatura, perceber se está… Se cumprem os critérios… Se cumprem os critérios… Se cumprem os critérios, não só do ponto de vista de secretaria, ou seja, nós vemos mesmo se o artista enviou fotografias que são suficientes para ser avaliado, por exemplo, ou a qualidade das fotografias pode estar má, ou por distração esqueceu de anexar de fotografias, que é esse tipo de coisas. E nós entramos em contato por um pouco com cada artista para enviar o resto do material antes de nós entregarmos ao… Ou seja, não expõem à partida só porque… Não, não. Porque eu segui ingrato… Claro. E as pessoas depois não percebem porque não foram selecionadas e não estavam contra o regulamento, portanto. Nós isso não fazemos, portanto. E queremos manter, apesar de… Às vezes é complicado. Esta ideia é um bocadinho que falámos… Desculpa interromper-me. Falámos sobre a questão do que é que é um artista emergente ou como é que vocês enquadram essa definição… Sim. No âmbito da publicação, não é? Sim. Que artistas é que cabem nesta… Portanto, nós, em termos de idade, a idade mínima para correr ao livro é 23 anos. E quando nós definimos 23 anos, já é mais ou menos aquele artista que já acabou a licenciatura pelos membros, portanto. E, a partir daí para a frente, o que é que nós consideramos como um artista emergente? Pode ser o artista que acabou a licenciatura desde que já tenha alguma carreira para trás. Ou seja, há artistas que estão a tirar uma licenciatura, que já têm alguma coisa para trás, ou que durante a licenciatura foram muito ativos e que fizeram muita exposição e que o corpo de trabalho já está tão consistente que… As habilitações académicas não são uma obrigatoriedade, não? Não são, não. Porque podem vir contextos que não… Pode, pode. E temos alguns casos desses. Portanto, não exigimos… É uma prática… Ou seja, é a carreira que nós olhamos já para a carreira que o artista já fez. Falava-se há pouco aqui entre nós. A nossa visão daquilo que é um artista emergente é todo aquele artista que se encontra numa fase de transição, já não é o jovem artista, mas que está naquele espaço de transição para ser um artista reconhecido, mas que ainda não é. Portanto, é este que é o artista emergente. Não tem a ver com a idade. Tem mais a ver com a prática e aquilo que é o seu percurso em termos de carreira até o momento onde estão. E este espaço de transição pode durar anos. Pode ser muito curto, pode ser muito longo. Portanto, e nós não avaliamos se tem poucas exposições, ou muitas, não é isso que nós avaliamos. É o tipo de trabalho que tem em conjunto com aquilo que faz e onde mostrou. Portanto, isso é mais importante do que propriamente o número, ou seja, a quantidade. Mais por aí. E tem tido surpresas assim, agora com curiosidade, surpresas no sentido de perceber que… de conseguir também descobrir artistas que se calhar nunca tinham ouvido falar e que de repente aparecem… no ambiente do concurso, não é? Da abertura e do concurso. E percebem que caramba, onde é que estão a ver este artista que tem um percurso interessante, sólido. Sim, acontece todos os anos. Estou-me a lembrar, há uns anos mostrei aqui uma exposição assim meio esquisita, que eu digo esquisita, do ponto de vista local. Porque envolvia robótica e era o Filipe Vieta Velas Boas, não sei se conhecem o artista, e ele não vivia cá, nem em Paris. O artista do projeto dele era The Punishment, o título da obra. E aquilo consistia em quê? Ele fez programação de um braço colótico, da marca Cuca, que são uns braços muito articulados para escrever com letra humana, que não faria mal aos humanos. Então, a máquina repetia essa frase a escrever com letra humana, linha a linha, numa secretária, enquanto nós tínhamos essa performance, essa máquina, a acontecer aqui permanentemente. Tirámos a folha e punhamos nessas paredes aí atrás. Portanto, isto era uma coisa que nós não conhecíamos, um artista que nós não conhecíamos e que achámos que faria muito sentido mostrar aqui, por exemplo. Dessa publicação e desse trabalho relacionado com a publicação, na descoberta desses artistas, isso também resulta muitas vezes na possibilidade de projetos aqui ou dos contextos, mas no fundo vocês trabalharem e agarrarem nesses artistas e eventualmente pensarem em projetos juntos com outros. Óbvio, nós, não é em todas as edições, nós já vamos para a sexta edição, mas, por exemplo, a partir da segunda Pathfront, nós acrescentámos uma lógica na publicação, que era arranjar parceiros que davam qualquer coisa, uma galeria, que dava a oportunidade de uma exposição e dentro dos selecionados escolhiam um ou dois artistas que faziam uma exposição individual ou uma coletiva, ou residências artísticas também. Nós, por exemplo, este ano temos um prémio, que é um prémio que surgiu em parceria com uma associação no Terramo, que é no Alentejo, e o prémio é para três artistas que vão fazer uma residência nesse local. Então, basicamente, associámos essa parceria ao livro e três dos 25 selecionados vão ter esse prémio anunciado no dia de lançamento, que é já no próximo dia 8. 8 de novembro, sim. É o lançamento à apresentação desta edição? Desta, sim. Aliás, esta edição, e a primeira não, mas todas as outras foram impressas cá em Torres Vedras. Nós também temos esse foco, todos os nossos projetos e coisas que fizemos aqui na Casa Azul, sempre com a indústria... Sim, sim, para seres locais. Neste caso, também, pronto, a publicação, desde há três edições para cá, é feita com papel reciclado, ultra branco e, pronto, todas as questões ambientais que é impressa em offset. Portanto, nós fazemos de forma a que o projeto tenha qualidade, mas também temos sempre atenção a outras questões que para nós são sempre importantes na nossa prática. O livro ainda está a ser impresso, é cozido à linha e tudo mais, demora um bocado. Eu tenho ali alguns livros das edições interiores que depois voltaram aos presentes. Então, basicamente, depois da seleção existe todo um trabalho de edição que é feito, tem sido feito sempre por mim, só o ano passado é que não e não correu bem, portanto, voltou-se a ser eu a fazer, voltei a ser eu. Não é que eu queira, eu gosto de fazer design, mas tenho tanta coisa que fazer que assumir o design para mim é sempre mais uma coisa e, quando falamos de design material, não estamos a falar simplesmente de pôr umas fotos em umas páginas e já está. É preciso perceber como é que todo o livro, e falando também da relação entre os trabalhos, pode resultar bem. Isto sem estar a fazer qualquer tipo de curadoria no livro, não é só a intenção, mas do ponto de vista do design material é preciso ter essa sensibilidade. Como eu já faço há alguns anos, isto já está muito afinado, julgo eu. Mas eu acredito que sim, porque talvez feito com o contato deste último livro, acho que está muito interessante. Onde é que vai ser o lançamento? O lançamento vai ser na Cidade Nacional de Belas Artes, em Lisboa. Muito bem. Dia 8? Dia 8, sim. Agora, se calhar, pedia-te que falássemos de um outro projeto que eu acho que também é importante, que já teve duas edições, agora está em marcha, a terceira edição, não é? Sim. Que tem a ver com o vosso projeto de residência internacional, em que convida um artista internacional para vir residir no contexto aqui em Tolos Pesares, durante um mês, e do qual depois resulta a produção de trabalho e a apresentação de uma exposição aqui no vosso espaço, não é? Sim. Esse projeto surge um pouco também à imagem do que foi o projeto do livro, surgiu por um contexto. Ou seja, nós mostrávamos exposições de artistas no início do ano e não tínhamos muito público. e porque nós verificámos isso e não tínhamos nenhum projeto que, na verdade, e se falou-se também há um bocado em off, fosse a haver com o local, ou seja, nós não tínhamos esse viésio na nossa programação aqui na Casa Azul, o que nós pensámos foi fazer uma residência artística em que o artista que viesse pudesse olhar para o Carnaval de Torres Vedas, que é muito particular no nosso país, e com este confronto de culturas nós fizéssemos resultar aqui uma exposição na Casa Azul. Este espaço, nesse contexto, transforma-se nessa residência, onde o artista fica aqui permanentemente durante um mês completo. temos uma pensão, mesmo aqui à frente, onde o artista fica aleijado, portanto, não fica aqui a dormir, porque não tinha essas condições. Portanto, temos aqui também muito... não fica muito deslocado, portanto, o artista fica na cidade e, com a nossa coordenação, fala com as associações, os populares também... Exato, e isso é muito importante, eles experienciarem, falarem com as pessoas que são locais, mais as associações que participam na organização do Carnaval, para perceberem com profundidade porque é que estas coletividades o fazem e porque é que o fazem desta forma. Então, perceber todas estas lógicas merece, pelo menos no mínimo, estar aqui um mês seguido e estar permanentemente em criação. Ou seja, tem a pesquisa, mas também tem condições para criação e todos os materiais que são comprados cá são para ele criar. Ah, ok. Sempre sei que não tinha percebido esta parte. A produção das obras pode ser feita aqui, é feita aqui. É, sim. Isso é muito importante. Ou seja, no fundo também, imagino eu, dentro do que é a prática regular do artista, confrontar-se provavelmente com materiais, com coisas que encontra aqui especificamente também podem ser... Posso falar, por exemplo, do Gustavo Orná, a primeira residência que nós tivemos com um artista brasileiro. Ele pediu-me, por exemplo, para fazer fundição em ferro. Eu não conhecia nenhuma condição aqui que fosse focada na criação de obras. E não é que existe uma condição de ferro e bronze aqui muito perto, logo à saída de Torres Vedras, ali no barro. Portanto, fiquei a saber disso. Não sabia. E conseguimos fazer a peça dele porque eu pensava que tínhamos que ir para Lisboa, nessa situação em específico. E nem isso foi preciso fazer fora. A única coisa que foi feita fora, nessa exposição, foi um neon, que foi feito no Porto, porque cá, esse neon não era possível fazer como eu queria. E então só essa obra que foi feita lá. E o resto foi produzido cá, com, por exemplo, pedaços de costumes, de figurinos do Carnaval, que foram rasgados e deixados no chão, pedaços de objetos. E ele, depois, comprou também muito material cá, como cera, que ele usou, ou base, que ele usou para um vídeo onde convido a dois locais para vir fazer uma performance de tapar as tatuagens, porque a tatuagem tinha a ver também com essa ideia de camuflagem. E tudo isto foi cá, portanto, foi o material que ele comprou cá e criou cá. E a Maria Matilde Cassani? A Matilde Cassani, no contexto específico do... Foi na segunda edição, não é? Foi na segunda edição. Houve trabalho que foi feito cá e outro que foi feito lá, em Itália. O que foi feito cá foi com os tecidos, foi comprado na loja onde a maior parte dos locais compram os tecidos para o Carnaval, para fazer... um monte dos tecidos, um monte dos tecidos, é aqui no centro de torres também. Portanto, os tecidos comprámos todos aí. Depois, uma coletividade de senhoras que fazem parte de uma associação que é incluir mais, que têm um foco social, que fazem costura e tudo mais, fizeram a execução da obra. Portanto, também esta questão... A comunidade, sim. A comunidade, sim. E a outra foi mais executada do ponto de vista industrial lá. Ou seja, a compra dos papéis, o corte dos papéis, tudo isso foi feito na Itália, lá depois, quando veio cá, trouxe tudo na Mala. Portanto, foi uma situação diferente. Porque a artista também, quando a contactámos, ela estava grávida, ia ter o vinho em Março, que era quando nós íamos fazer a exposição. E nós não deixámos de querer trabalhar com uma artista que tivesse esse contexto. Ou seja, nós não quisemos excluí-la. Estávamos a convidar e ela ficou ansiasmada com a ideia de vir trabalhar com o Carnaval, porque o corpo de trabalho desta artista tem a ver com celebração. E o Carnaval não é uma celebração. E celebrações populares, que é o que me interessa mais. E ela ficou super contente com a ideia de vir cá e poder fazer esse trabalho. E então, achei que, achámos todos nós, em equipe, porque isto, o operador da residência, o João Silvério, também achou importante trazer a artista. Então, todos, em consonância, achámos que não íamos descartar a possibilidade desta artista. Eu sei que ficou tão ensismada por ir trabalhar cá. Por isso, tivemos que reajustar o calendário de criação. Tivemos que reajustar também algumas questões nossas que não são, que nós percebemos que não deveriam ser tão estanques, como o artista tem que estar cá, permanentemente. Ou seja, a pesquisa também pode ser feita à distância. Há muito material que existe na web e que nós fomos em piano, artista. E existe também a possibilidade dos artistas... No caso, ela mandou dois assistentes que estiveram cá durante três semanas e que fizeram muita reportagem fotográfica e vídeo, que entregaram depois a ela e também muitas anotações e coisas que eles próprios interpretaram. E isso foi também uma forma diferente de trabalhar. mas que não deixam de ser valida num contexto de residência no nosso entender. Portanto, acho que resultou também muito bem. Então, se isto também é importante manterem relações com o tecido local, para além das várias comunidades e coletividades, a Câmara Municipal, as entidades locais, no fundo, estabelecer ativamente um papel importante numa rede, não é? Não é que seja maior. Sim, para nós é muito importante. Ou seja, nós, quando criámos a Associação, tivemos sempre uma ideia de trabalhar em colaboração com outras instituições. Ou seja, isso teve sempre presente na nossa forma de pensar e de trabalhar. não me lembro de nenhum projeto que nós tínhamos feito até agora que não tenha contato com uma parceria ou com alguma intersecção de entidades ou pessoas externas ao projeto. Portanto, isso teve de ser presente sempre conosco, é a nossa forma de trabalhar. O fundamental também, pois é, é interessante exatamente por isso, não é? Também esta ideia de funcionarem como um lugar de acolhimento, mas também ao mesmo tempo como uma espécie de gatilho permanente para disputar outras... Sim, sim, sim. Outras atividades que possam... Posso dizer, por exemplo, quando chegámos aqui a Torres Vedras, nós, eu já conhecia a cidade, já tinha-me exposto uma vez ao meu trabalho, mas já não vinha há anos aqui, mas quando chegámos cá, eu achei interessante as políticas culturais que já estavam em prática. E muito, isto só um parênteses, uma ressalva aqui que nós temos, se calhar, comparando com outras variações da cultura, nós temos uma variação da cultura que é muito presente, muito ativa e muito interessada. E a vereadora Ana Andolino tem sido sempre muito importante também naquilo que é o facto de termos este espaço, foi ela que nos propôs, ou seja, fomos nós que procurámos um espaço cá em Torres Vedras. Na verdade, foi... Nós achámos por bem ter um espaço porque ela sugeriu que é, tu, mas vocês estão a fazer coisas tão mais boas e porquê é que me fazem aqui? Porque nós estávamos cá a viver. E nós percebemos que havia um interesse também da variação da cultura, de ter alguma dinâmica diferente aqui na cidade, então daí para nós fez sentido ter o espaço, mas a contra-proposta para nós era que o abríssemos à população para ter exposições e utilizámos o espaço de uma forma menos convencional, que é, pronto, daí também a ideia de fazermos aqui exposições não se prende-se uma vez mais com a ideia de as comercializar, portanto, é mais um espaço para a experimentação. Há bocadinho de faladas disso mesmo, não é? Este espaço é um laboratório imenso que já aconteceu aqui de alguma maneira, o espaço já mudou imensamente em função das necessidades das exposições, portanto, não só é um lugar onde os artistas sentem essa possibilidade de poderem experimentar e estar livremente, deixar livremente que as necessidades decorram e os projetos os avancem e a exploração o mais possível, mas também ao mesmo tempo permitir isso para o público, não é? Que o público também possa encontrar esse lugar onde nada vai ser igual de cada vez que há bem, portanto, haja permanentemente esse desafio também para o público. Sim, o público que nos tem visitado tem sentido isso mesmo, que é, já tivemos aqui exposições que, por exemplo, esta é uma exposição mais escura, temos agora as luzes as luzes as marcesas, já tivemos exposições com todo pintado verde, portanto, verde-proma-key, usá-o uma aplicação para construir todo o espaço, já tivemos aqui intervenções mais agressivas, outras mudanças ainda menos agressivas, portanto, o espaço também é e pretendo que continue a ser um espaço de experimentação e que possa, o artista possa usar o prego e possa pregar-na diretamente na parede, isso não, aqui não tem nessas limitações, ou seja. Falando agora, já estamos a falar dessa relação com o público e com os diferentes públicos e esse encontro com, não é? também, essa vontade de constituir aqui um lugar por onde o público vai passando e isso vai formando, isso vai crescendo de alguma maneira. Vocês têm um projeto, que se chama Academia Visual, que também tem, valoriza imensamente a ideia da formação de público, ativo e não só, e a criação numa fase da vida em que não são ainda artistas, não é? Não são. São adolescentes que estão a frequentar o décimo, décimo primeiro e décimo segundo ano, que podem ser de arte ou não. Já tivemos inscritos que são de humanidades, por exemplo, e que criaram e foram pessoas lindíssimas durante todo o processo e que se entregaram totalmente. Portanto, estamos a falar de um projeto que parte da ideia do nada até termos uma exposição. Portanto, aqueles adolescentes que estão connosco a trabalhar, estão nove meses seguidos a trabalhar connosco e num projeto que pretende dar ferramentas a estes jovens que possam ainda estar em dúvidas de escolher dentro das artes, não só, o que é que querem no seu futuro. E a maior parte, isto é muito claro para nós, a maior parte, quando nós chegamos e perguntamos, toda a gente quer ir para a arquitetura. Exato, mas não. Portanto, estão em artes, não querem em artes plásticas. E tem acontecido, neste projeto, algumas pessoas mudarem de opinião no final disto e ficarem mais esclarecidas e irem para artes plásticas ou para outro curso que está relacionado mais com a área da gestão das artes. Portanto, isto já tem acontecido. Isto, explicando assim, de forma muito sucinta, o projeto divide-se em duas fases. A primeira fase, nós temos o grupo todo a fazer... Isso é o grupo todo? É uma turma? Como é que vocês relacionam a isso? Nós misturamos tudo. Nós misturamos os décimos, o décimo primeiro e o décimo sexto. Portanto, não dividimos... Mas são só de uma escola ou são de várias escolas? Mas já é só de uma escola, que é a Henriques Nogueira, que é a única que tem artes e, na maioria do tempo, são de artes que vêm. E também meninas, não vêm quase meninos mesmos. Embora, nesta fase, é mais Playstation. Portanto, não estão tão abertos a... Mas não ficam cheios de inveja de ver as meninas a fazer coisas... Nós já tivemos alguns capazes que foram... que se entregaram muito ao correto, mas são... Casos mais raros? Casos mais raros, são raros. Mas tiveram muito bem também... Vocês trabalham com os professores ou trabalham só vocês com os professores? Nós só trabalhamos... eles connosco. Ok. Sim. A ideia, na primeira fase, é que eles tenham o contacto com técnicas que nunca experimentaram. Eles ali, há uns anos, era só desenho. Agora também já terem pintura e alguma gravura e fotografia. Então, nós tendemos a mostrar, a dar contacto com performance, ou a video-arte, ou a instalação, a fotografia, a desenho mais experimental. Não incidimos muito na técnica, ensinar como é que se pega num pincel para habitar, por exemplo, isso não fazemos. Incidimos mais na ideia conceptual de criação de obra, pensar a obra, pensar o tema e desenvolver esse tema do ponto de vista plástico. Ou seja, perceber como é que depois, com a matéria, podem esterilizar ideias e expressarem-se através da tinta ou de escultura. E durante esses nove meses, vocês fazem... são encontros semanais? Como é que na praça funciona? Uma vez por semana. E é um grupo todo? É um grupo todo, sempre. E nós começamos muitas vezes com um grupo de vinte e tal e chegamos ao fim com sete, oito. Nós não obrigamos ninguém a frequentar, ou seja, não existe essa ideia de faltou, ou não faltou, ou vamos cobrar, ou vai ter negativo. Portanto, nós hoje não temos uma condição de ser professores, somos apenas pessoas que estamos ali para demonstrar algumas coisas e para ajudar a fazer a exposição e comunicá-la e tudo mais. Portanto, eu vou explicar isso que podemos fazer este contacto na primeira fase. A segunda fase já é esta, que é que o grupo se divide em várias competências, nomeadamente de gestão, de produção, de curadoria, de design também. Lá está todas estas questões que, quando pensamos numa exposição, há vários professores que estão associados a essa ação, a esse ato de fazer uma exposição. que esta exposição acontece num espaço municipal, na glândula municipal de Torres Verdes, que é a Passos, colocá-los numa... colocar o grupo também numa perspectiva de criar o seu próprio projeto, porque na escola tem que cumprir com coisas que são para o exame, ou que o professor pretende que seja de determinada maneira, e ali tem que pensar pela sua cabeça, pensar o projeto do início até ao fim, quem fica na criação, e executar a sua obra até à exposição. E depois, esta pressão no final, que é uma pressão angustiante para aluno, há alunas que nunca experienciam como criar, e ter tempo para criar, e então depois já sentem muito mais necessidade de ir além das quartas-feiras à tarde, já vão quinta e sexta, e depois já estão lá ao fim de semana. Portanto, lá, quando digo lá, é num espaço ao lado da galeria municipal, que é a Porta 5, que é um espaço dedicado ao serviço educativo da galeria. Então, nesta fase, nós fazemos um acompanhamento de tudo, ensinamos como é que se escreve um texto curatorial, como é que se... como é que tem de falar com os artistas e acompanhar os artistas, porque nós dizemos artistas porque é para os colocar na mesma posição, e nessa experiência, achamos super curiosa para eles, e eu também digo eles, a elas, militarmente sempre, e tem-se percebido que é um impacto muito positivo, ou seja, são... Há casos de adolescentes que saem lá com... não é só ter a certeza, é... saem com uma outra perspectiva sobre o que as rodeia, por exemplo. E isso é muito importante para nós, porque... Mas vocês sentiam que, de alguma forma, nessa fase, não é, formativa, há uma espécie de afastamento da realidade, não é, do contexto. Sim, sim. Ou seja, há uma ideia do que é que é essa coisa da profissionalização na área das artes, mas muito válida. Eu acho que nunca se fala. Muito válida. Então, eu vou aí, eu só acho, a Ferreja, acredito que sim, porque eu não conheço profundamente, ou por dentro, vá, mas acredito que sim. Agora, em qualquer outra escola... Nem na faculdade, às vezes. Nem na faculdade, só. Sim, na faculdade, lembro-me de ter, por exemplo, empreendedorismo nas artes, que eu achei o nome, assim, uma disciplina que se chamava empreendedorismo nas artes, mas que, na altura, até foi dado pela lei a Isabel Barahona, que é uma artista e também é uma amiga, que foi minha professora, Ana Ezzad, e, mas, que a disciplina deu algumas dicas, mas não foi o essencial para nós percebermos como é que um artista, depois se licenciar ou ter mestrado, tem que ser como profissional. Nossa senhora, e isso aí nunca é explicado. E, portanto, sentes que nessa fase dos décimo, décimo, primeiro, décimo, segundo, no fundo, esse contato mais real com o contexto da criação, da promoção, da divulgação, da reflexão sobre o que está a ser produzido, até as questões técnicas e mais prosaicas de como é que se faz a dominação e como é que… Sim, tudo isso. Isso tudo são ferramentas que depois lhes permitem ter um, não é, uma… no fundo, dotá-los de alguma confiança em relação àquilo que podem ser as suas. Sim, mas eu sou da opinião que, enquanto não o fazerem, é que ele vai ser sempre um monstro, ou seja, não vão ser… Eu, quando era adolescente, eu senti sempre falta de mostrar o meu trabalho, porque eu fazia um desenho, mas nunca tinham o que mostrar, porque não sabiam a quem dirigir, não sabia… Estas pessoas vão saber a quem dirigir, porque vão conhecer as equipas que estão por trás da Passos, vão conhecer algumas pessoas da Câmara, vão, na nossa esperança, ser jovens ativos, que é isso acima de tudo que acho que é importante neste projeto, que é torná-los, tornar estas pessoas… Ainda antes, eu não estou mostrando, talvez, um bocadinho, a relação com, deles próprios, enquanto espectadores… Sim, sim! Não está assim tão distante. Exato! Ver uma galeria não é assim de complicado, ou visitar um museu é alguma coisa… Exato! Nós, neste projeto, fazemos também muito, levar um grupo a interpretar uma exposição, do ponto de vista daquilo que é mostrado, mas também na forma como é mostrada, porquê, daquela forma, porquê é que decidiram desta forma, porquê é que aquela obra ali e aquela ali, todas essas questões. E ter uma opinião crítica também, sobretudo, nós fazemos conversas no início das sessões sempre com o grupo para elas nos mostrarem o que é que as inquietou naquela semana anterior, durante o processo de criação também, como é que se estão a sentir, nós ligamos muito a esse lado também a ligação, não só intelectual, mas emocional aos trabalhos. E percebemos que essa abordagem tem resultado muito bem, ou seja, nós logo na primeira, foi por intuição, na primeira edição desse projeto, percebemos que, claro, que houve coisas que nós afinámos, em termos de calendário e tudo mais, que são questões administrativas do projeto, mas o essencial estava lá, nós pedimos logo o que é que estava a resultar e para onde é que nós terminamos de fim. Conseguiram perceber a validade dessa pertencia do projeto? Sim, sim. No fundo, no fim, ninguém estava igual. Não, no fim, ninguém estava igual, exatamente. Quem não participou até ao fim, por exemplo, ficou mais a perder do que quem ficou a perder. Com certeza, com certeza. Nós ficamos muito contentes, esse é um projeto que tem um real impacto, que nós não temos registrado, ou seja, não existo... É uma fase da vida que é tão fundamental, não é? Sim, sim, sim. Que pode dar... E para estas novas gerações, principalmente, que são muito ligadas ao digital e que, por vezes, podem... Porque o tempo livre de lazer é usado sempre de uma forma que não é proactiva, não é? Exatamente. E portanto, também do tal dessas ferramentas de, se eu fizer, se eu for fazer, talvez aconteça mesmo. Sim, mas também é importante que se diga que há jovens que também não são esses, ou seja, que há jovens que são ativos, que são... Há um jovem, por acaso, é um rapaz, mas é o Miguel, que ele toca cravo nas igrejas, depende da música, mas ele fez um trabalho fantástico de curadoria com mais duas colegas, portanto, ele era décimo ano na altura. E nós, às vezes, sabemos que foram mais novos. É. Aliás, os décimos anos têm sobrevido sempre mais do que os décimos, nos décimos segundos. O décimo tem aqui, 16, para aí? Por aí, é que em 16, sim. E porquê? Porque no décimo segundo já estão muito presos a muita coisa, muito conceito, muita coisa que faz com que não desenvolvam a coisa de forma mais fluida. E no décimo ano ainda é tudo muito novo. Ainda têm imenso tempo. São mais abertos. É. Acontece dessa forma. Que periódico. Que periódico. Muito bem. Mas é um projeto que gosto muito de fazer, não sou só eu. É muito necessário, não é? De alguma forma. E uma coisa assim prolongada no tempo, sabe? Sim. Essa ideia de dizer, nove meses é um ano letivo. É um ano letivo, sim. Portanto, é esse tempo em que, de repente, os meninos chegam de uma forma e, no fim, de facto, há diferenças. Há mudanças. Sim, sim. Há mudanças. Não sei se é o tempo certo ou errado, mas o necessário é. Claro. Muito bem. Tem algumas questões, comentários, dúvidas, inquietações. Agora que a tosse já se apareceu. Sim. Coisas que querem saber mais sobre aqui e sobre a e-mes. Projetos. Para além destes três projetos que nós falámos agora mais, que são projetos que acontecem regularmente, não é? Depois há toda a programação de exposições que vão acontecendo no resto do ano, ao longo do ano. E que resultam também de propostas, não é? Há um bocadinho que falávamos de, ou de propostas de curadores, ou de artistas que propõem diretamente. Sim. O que vocês convidam? A nossa programação. Nós trabalhamos com um ano de ciência de dois anos. Isto com o propósito de engariação de fundos. Ou seja, nós fazemos sempre com a engariação de fundos para, no mínimo, um ano ou dois anos. Estes dois anos, 23 e 24, tivemos o apoio da DG Artes para dois anos. E que nós colocámos, não foi toda a nossa atividade, mas grande parte da atividade, incluindo aqui e centrando mais na Casa Azul. A Casa Azul não se chama Imerge, não é o espaço da Imerge, porque, do ponto de vista local, é mais fácil de identificar e olhas para a casa e é lésbora. Portanto, não há aqui nada de mirabolante, nem de conceptual sobre o nome do espaço. Portanto, não é um zeitgeist, não é uma coisa estranha. É um espaço entendido como tal e é um espaço de casa, que já foi muitas coisas, a última coisa que foi a creche do povo. A vereção da cultura entendeu que, por bem, nós devíamos ter um espaço, que surgiu este, onde nós estamos, que é uma sala... Muito difícil, é partilhado por várias associações, não é? É, partilhado por várias associações, com âmbitos e objetivos diferentes, maioritariamente sociais. E nós somos a única entidade que abre ao público o espaço. Portanto, nós fazemos aqui as exposições, não aceitámos o espaço para ser o nosso escritório, porque isso não é fácil em qualquer sítio, porque não é um escritório, pode ser em nossa casa, portanto, é aí que nós trabalhamos a maior parte do tempo. Ou seja, num telemóvel, qualquer dia, pode ser num espaço... Na cloud. Na cloud, simplesmente. Já não é, já não é, num espaço físico. Então, como nós não queríamos isto para ser o nosso escritório, a nossa contraproposta foi ser um espaço aberto ao público, onde nós fazemos exposições desde 2018 para cá. Portanto, este é um projeto de programação, que ao mesmo tempo é de criação, porque tinha uma exposição que aqui apresentamos, há, se ao ver, uma ou... este ano tivemos uma, que foi do Pedro Pares, que o trabalho já estava feito, com a curadoria do João Silberi, mas, de grosso modo, as exposições que nós mostramos aqui é sempre um trabalho inédito dos artistas. Nós temos... o financiamento que nós aderíamos para este projeto de programação paga os custos de produção de obra e paga ao artista por expor. Portanto, só um fio, sim. Posso dizer, sem nenhum constrangimento, que nós pagamos ao artista é 600€ e mais 500€ de produção. Portanto, e depois toda a logística também é paga por nós. Logística fala de deslocação, alimentação, sim, material para montagem e isto a dinheiro, se torna só. Portanto, nós pagamos praticamente tudo. Portanto, não sei se em Portugal existe mais algum espaço que faça desta forma, mas nós entendemos que isto, para nós, é o que faz sentido. Portanto, para nós não nos importa se existe mais um ou não existe nenhum. Portanto, não sabemos, nem damos à procura, portanto, não nos interessa isso. O que interessa é fazer o que achamos que para nós é correto fazer e, por isso, nós fizemos sempre, desde 2018 até hoje, sempre desta forma. Portanto, as exposições, começamos então com a residência que falámos à bocada, com a exposição que acontece em Março, normalmente, e depois as exposições que se seguem ou são com artistas que são convidados por nós ou convidados por artistas, por exemplo, procuradores que propõem o projeto a nós. Portanto, nessas circunstâncias nós colhemos aqui estes projetos de exposição e, no final do ano, temos uma exposição com um artista que trabalha aqui no Conselho. Portanto, isso tem resultado muito bem para nós, até os públicos são sempre muito diferentes em cada exposição e não temos um tema central na programação. Toda a programação poderia ser sobre o Carnaval, mas não é. Não tem a ver com Torres Velho, mas também tem a ver com o trabalho dos artistas. Estes têm também um propósito de suplementação para que os artistas possam expandir também e querem arriscar um pouco mais, caso sintam que o seu trabalho está estagnado e que querem ver coisas novas no seu trabalho. Então, aqui é o espaço ideal para isso acontecer, tanto do ponto de vista da criação como também da montagem, portanto, da proposta curatorial que pode aqui acontecer. Portanto, nós não... E uma coisa que eu também sei que vocês fazem, que também de alguma forma vem de matar algumas lacunas, porque não há muitas outras entidades a fazê-lo, a questão da consultadoria, a forma como vocês também têm processos de aconselhamento e de orientação de artistas na organização do portfólio, na preparação de um projeto para submissão a um pedido de apoio. Sim. Esse tipo de serviços, podemos chamar-lhe assim, ou de colaborações que vocês têm com os artistas, que também, de facto, não existem muitas entidades a fazê-lo. Não é? Se algum artista tiver um projeto que queira submeter, imaginemos a Leger Artes, que são um pedido de apoio. Vocês têm essa... Sim, sim, sim. Nós fazemos isso... Eu já fazia antes de... Da Imerge. Da Imerge. Da Imerge. E quando fundámos, ainda tivemos com mais intensidade. Sim, um artista apanha para, com um projeto, queira trabalhar nesse projeto para ganhar fundos para a Gulbenkian, através de programas da Gulbenkian, ou DG Artes, ou outro qualquer, ou querem fazer residência, por exemplo, no país. Nós ajudamos nesse processo. Na recuperação dessas escaneaturas e desses... Sim. Também tem acontecido com pessoas que não estão nem sequer nas artes visuais. Então, há um caso muito recente de um coreógrafo que veio pedir ajuda para se candidatar ao cargo de direção artística de uma instituição, lá em Portugal, que era francês. Portanto, também fazemos isso. Ou seja, a nossa lógica não quer só pensar na ganhação de fundos do ponto de vista do subsídio, mas também ter uma prática de prestação de serviços que nos ajude a ter também algumas receitas que possam... Sim. ...prestando esse serviço. Sabiam que a Emerge disponibiliza este serviço e este apoio, no fundo, à criação de uma candidatura ou à organização de um portfólio, por exemplo? Sim. Também tem. Ou seja, coincidentemente com isso, nós temos um programa que chamamos ELO, de ligação, que temos sempre grupos... Neste momento já não tivemos de pausar o grupo, vamos só para o próximo ano, mas temos um grupo focado que cada artista traz o seu objetivo e nós trabalhamos com o grupo, o objetivo de cada um e tratamos também de olhar para todo o portfólio, para a forma como comunicam, por exemplo... Há pedido que falavas, por exemplo, na questão das plataformas digitais e como são veículos gratuitos, não é? Para poder... Têm a que ser usados também com... ...também com... Não é? Sim. E, portanto, nós tratamos desse trabalho e, por exemplo, um artista que queira já não faz exposição, já não consegue uma exposição há algum tempo. Há algum tempo, podemos falar de seis meses. Já está pré-ocado. Eu gostava de fazer uma exposição, mas não sei como, não sei como abordar o espaço. Portanto, às vezes há esta dificuldade. E, então, veio ter connosco e nós tivemos a organizar toda a informação que ele tinha, que não estava assim tão desorganizado, mas a forma como estava a ser... ...e às vezes são coisas minhas minhas. Há artistas que querem só concorrer a prémios e vêm especificamente só para isso. Nunca ganhei um prémio. Quero ganhar este prémio, em específico. Mas porquê? Ou quero ganhar o prémio de novos artistas. Claro que isso é uma coisa super difícil, não é? Às vezes também temos de ser... Nós, às vezes, também chamamos um bocadinho à razão, porque é... Às vezes temos de começar um bocadinho de forma pausada. Quando nós percebemos que o artista ainda não tem um portfólio consistente suficiente para ir aos novos artistas, não dizemos... Não, mas vai lá, com força. Não fazemos isso. O que fazemos é, olha, vamos perceber se não é mais adequado, fazemos primeiro este percurso aqui e depois, então, não é problema. Portanto, é um bocadinho também pensar com o artista a dar-lhe uma percepção diferente sobre a sua própria carreira e ajudá-la, e ajudá-la a chegar um pouco àquilo que é o seu principal objetivo. É isso que nós fazemos. Muito bem. E como é que funcionam os grupos? Quais são os pedidos? Neste caso, em específico, nós dizemos, por exemplo, que está aberto duas, três vagas para um grupo, e fazemos uma aplicação nas redes, fazemos uma newsletter... Desculpem, outra vez. E então, depois as pessoas inscrevem-se, para fazer parte do grupo. Nós fazemos sempre uma sessão teste, teste a primeira, quando se inscrevem é gratuita, depois as outras é 25 euros. Portanto, também não há valor assim. A única coisa que nós exigimos é, quando se inscrevem pela primeira vez, pelo menos ter que fazer quatro sessões no mínimo, porque se for só uma ação, não dá para trabalhar. Portanto, não precisamos perceber o trabalho. Portanto, eles fazem esse acompanhamento também individualizado, sem ser grupo, não é? Exatamente, sim. Porque há estas situações que é mais consultoria ou mediação, de fazer atentura, quando é mediação, fazemos atentura pelo artista, também fazemos para instituição, não fazemos só para artistas. Há associações que têm, portanto, mas nós também aceitamos só aquilo que nós conseguimos ver, que há potencialidade de poder ter o apoio. Mas vou-vos falar de uma coisa muito particular. Existe um programa europeu que se chama Active Tunnels, que é de mobilidade de artistas, vocês se conhecem. E houve um artista que veio a ter comigo e ele, olha, gostava de fazer o meu trabalho num estúdio em Berlim. Eu, mas então porquê? Ele, porque aqui em Portugal não há nenhum estúdio de som que tenha o equipamento que eles têm e que eu só consigo fazer ali. Portanto, isto é uma razão muito óbvia para ele conseguir o apoio. E eu consegui-lhe o apoio. Portanto, não é porque eu sou um gênio, ou seja, é porque às vezes os artistas... Identificar, não é? É identificar. É identificar. É ter esse olhar exterior que permite identificar exatamente a mais-valia daquela... Sim, no caso das residências é mesmo um pouco isto, que é perceber o que é que é a necessidade do artista e porque é que quer fazer aquela residência naquele sítio. É porque não consegue fazer numa residência qualquer. Basicamente, esta é a chave para algumas caminaturas serem estacionadas. Não quer dizer que serão todas. Mas há outros fatores, claro, que a qualidade também do seu trabalho importa muito. Claro. Em termos de plásticos, se é consistente, a sua intenção de produção, a forma como exterioriza, tudo isso, claro que é importante. Agora, como é que se faz a pintura? Fazer a pintura não é fazer o trabalho. Fazer a pintura é uma coisa diferente. Mas isso é uma coisa... Eu, há peda em quando, dizia que vocês prestam esses serviços todos e, de facto, há uma lacuna grande no contexto, não é? Porque os artistas, de facto, o trabalho dentro é produzirem o seu trabalho artístico, não é? Estarem concentrados nisso. E, portanto, tudo muitas vezes está paralelamente e acontece paralelamente, nomeadamente a questão das criaturas, das relações públicas, da forma como depois veiculas e comunicas o trabalho. E, portanto, há essa parte também das faculdades e outras escolas não ensinam e, portanto, não é? E, portanto, há uma noção muito desfasada do que é a realidade também. E, portanto, haver esta alguém que, no fundo, uma associação que tem no componente especializada também nessa área que presta esse serviço, é uma absoluta mais valida. E, portanto, eu devo dizer também que essa competência veio da Daniela, portanto, ela fez sessão cultural também na ESAD e foi lá que eu a reconheci. Nós somos um casal, portanto, não temos que esconder isso, portanto, o nosso trabalho é muito em parceria, ou seja, ela traz, trouxe valências que eu não tinha, por exemplo, aprendi com ela, essa é a questão. Ou seja, nós começámos a multiplicar muito os nossos serviços porque eu depois também aprendi a fazer, portanto, eu não sabia. Portanto, eu não sabia como é que se fazia uma condicionada a Gertz. Eu olhava para o formulário e ficava a olhar para linhas, não é? Eu não sou fã do Excel, por exemplo, portanto, não olhar para tabelas e números que se tem que pôr e depois tudo bater num zero para mim não fazia sentido nenhum. Portanto, é muito abstrato e agora já não é. Portanto, também é um bocadinho a experiência e ir fazendo, também nos dá a minha abordagem é muito parecida à dela, mas já tenho a minha própria linguagem de candidatura. Portanto, já não é uma coisa tão clara àquilo que ela fazia, mas no início era. Mas esta competência foi sempre dela, porque tem a ver mais com estas questões de gestão, engredição de fungos, sempre ela, ela continua a fazer isso. Muito bem. Obrigada. Mais alguma questão, não. Obrigada, Jorge. Foi um gosto estarmos aqui à conversa. Obrigada por nos teres recebido. Com certeza. Atuamos aqui na Emers. Vamos voltar para ver agora os próximos projetos que vocês vão desenvolver. O que é que estão a fazer agora, neste momento, a se preparar? O que é que é a próxima? A seguir a esta exposição, vamos ter cá à Feira do Livro de Arte. E depois, aqui é no dia 15, 17 e 17 de novembro. Depois, antes disso, ainda vamos lançar o livro que falámos à feira. Exato, dia 8. Dia 8. Na Sociedade Nacional Belas Artes, às? É às 18h30. Depois, nós, aqui em exposição, vamos ter o artista daqui de Torres Vedras, que é o André Agelar. E depois, ainda tem um espetáculo que nós fazemos em cocriação com uma entidade local, que é a Mulher Múltipla, que é a Performacte. Temos aqui algumas pessoas que acho que... Que colaboram. Que colaboram. Que colaboram, não estão lá, neste momento. Não, não estão lá. Já não. Mas conhecem a Performacte. Sim, sim. E vamos apresentar no Teatro de Cine, que é um espetáculo de cruzamento disciplinado, de dança, novos mídia. E pronto, e... E depois reiniciam o projeto da Residência Internacional. Sim, sim. E depois, em meados de janeiro ou início de fevereiro, já está cá o Outern, que é a Catalina D'Ombredal, acho que é assim que se chama. Mas posso estar enganado, porque eu assumo no... Que é de onde? Ela é das Ilhas de Aliança. Ok. Muito bem. Portanto, essa lógica é sempre a de alguém de fora. Pronto. Se tiverem alguma questão, para já, podem fazer. Se não tiverem, também... Depois eu partilho o contato. É isso. Pode ser. Tá bom. Obrigado. 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 Obrigado.